Vem aqui, que eu vou mostrar um negócio pra vocês. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é incompetência, maldade desses políticos que estão, dos governantes e dos candidatos. Agora tá aqui, uma situação catastrófica dessa aqui, onde esses políticos aí estão mais perdidos do que pernilongo na hora do parabéns. Estão rodando por aí agora, igual pirulito na boca de banguela, pra pedir seu voto, pra falar que vão resolver esse problema aqui. Agora chegou a hora de mudar essa situação. Chegou a hora de não aceitar algumas coisas na nossa cidade. E é por isso que eu estou aqui e vou voltar pra você.